Olá, mensagem de Deus para você. Quando alguém é algemado por um policial, essa pessoa fica fora de ação. As algemas do diabo não são físicas, são os nossos próprios pecados. Só um exemplo, alguém que é dominado pela dependência ou do álcool, das drogas, não tem saída, está completamente dominado. O libertador em relação a todos os pecados, todos os males, é Jesus, pois ele pagou na cruz todas as nossas faltas e pela ressurreição dele, demonstra a Jesus que ele é o vencedor absoluto. Recorra todo dia ao Salvador, ao Redentor Jesus Cristo. Nele nós temos libertação completa. Efésios 6, 10.